Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo aos estudados. Estamos aqui na nossa segunda temporada ao serviço do Sporting Braga. E pessoal, como vocês podem ver aqui neste ecrã, ontem foi aqui um grande resultado. Começámos a perder por 1-0, mas demos a volta ao resultado e eu consegui marcar aqui 2 golos e ganhámos por 2-1. Estamos em 2º lugar do grupo da Liga Europa, a 2 pontos apenas do 1º e é precisamente com o 1º lugar que vai ser o próximo jogo. Por isso, basta a gente ganhar e terminamos o grupo em 1º lugar. Se empatarmos, terminamos em 2º. Se perdermos, corremos o risco de sermos eliminados. Mas pronto, não é sobre isso que é o episódio de hoje. O episódio de hoje é ali sobre a Liga Noz e o jogo de hoje que é na nossa casa frente ao Sporting. Por isso, vamos avançar já para lá. Está aqui Sporting Braga. Sporting vai ser um grande jogo. Eu não sei se... Aliás, claro que eu quero ganhar, mas eu não sei se vou conseguir. Porque para a Liga Noz isto não tem estado muito famoso, apesar de na segunda-feira termos conseguido ganhar. Por isso, o último jogo para a Liga Noz foi uma vitória. Olá e sejam bem-vindos a mais uma noite de futebol. O tempo hoje não é o mais agradável, pois a chocor tem sido persistente, tendo por vezes a companhia de um vento que até causa arrepios. Porém, é bom perceber que os adeptos de ambas as equipas não se deixaram abalar pelo clima verdadeiramente adverso, pelo que devemos contar com o ambiente... E nós, em nossa casa, também para a Liga nós não temos estado a fazer grandes resultados. Mas vamos lá ver como é que isto vai correr hoje. Ah, era bem. O Sporting é uma máquina de fazer golos, o melhor ataque do campeonato. Ui, ainda por cima, ainda por cima, o Sporting é o melhor ataque do campeonato. Muita raça neste lance. Ricardo Horta. Wilson Eduardo, foi mais forte que o adversário. Passa muito perigoso. Cruza junto... Dá-lhe. Ah, caralho, espá. Quiseste fazer um golo. Quiseste fazer um golo de um ângulo quase impossível, meu. Vai. Anda com a pontaria bem afinada. Ah, mas se não, então passa uma bola. Eu estou no meio de dois, meu. Futebol bonito, rendilhado, bola no pé. Bola muito perigoso. Vai arrematar. Boa. O guarda-rede esteve em grande. Marcas isto esta semana ainda, não? Ah, tu pedes uma bola e depois não ganhas isso, meu. Eu acho que mal a bola, sem outros pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Passe longo lá para a frente. Isso. Que grande passe, meu. Dá-lhe. Nossa, nossa. Nossa. É canto. Marcos Rojo, manda a bola para longe dali. Ah, então, mas tu tu perdes a bola aí, meu. Ué, vai, vai, vai. Vão tentar construir mais atrás. É o tic-tac do nem ata nem desata. É quase uma canção de embalar. Procura alguém mais adiante. Tenta isolar o colega. Um drible inteligente. Nossa. Ai, calma. Não vejo. Não consigo ver nada, men. Por isso, até não consegui ver nada. Estica a perna e ganha a bola. Pedro. Vai lá, vai lá. Eia, que cascaraça, espaco. Sorte, men. Granite, Xhaka. Gudeli, procura alguém na frente. Rodrigo Bataglia, mete a bola mais à direita. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Avança forte pela direita. Isola o colega com este passe. Sai, cruzamento. Cabeceia nas alturas. E novamente. Ui. Como é que isto não entrou? Marcelo Goiano. Mostrou serviço neste lance. Bem. Como é que isto não entrou, men? Agora tivemos short. Esteve melhor, defesa. Caralho, se eu podia ter tirado aqui a bola, não é? Ou agora, Jimmy? Ah pá, caraças pá, porcaria, meu. Sofremos um golo à minha pala agora, meu. Caraças, meu. Que porcaria, meu. Devia ter tirado ali a bola, meu. É pá, fogo, meu. Caraças pá. Agora fiquei furioso comigo, meu. Perdi aqui esta porcaria desta bola, meu. Também, esta defesa aqui também não faz nada. Está ali ao lado dele, mas não faz nada também. Mas pronto, aqui a culpa foi minha, men. Este gol, a culpa foi minha. Tenho que me redimir, men. Nani, com um excelente desarme. Rodrigo Bataglia. Isso. É pá, olha para isto. Então não é falta isto, men. Isso. É pá, aí está, men. Então não é falta isto, meu. É nestes momentos que se nota todo o controle emocional de um jogador. Ele sabia que não podia falhar o corte e matou a jogada de perigo. Caraças pá, fogo. Tenta colocar nas costas. Wilson e Duarte com a bola. Vira o jogo mais à esquerda. Então. Então não é falta, senhor árbitro. Ah, bom. Ah, bom. Acho que o árbitro só quer chamá-la a atenção. Então, passei pelo gás, men. Oh. Oh, já tinha passado. Oh. Então. E vai ser. Vai ser o mesmo gol. No poste, men. No poste, men. No poste, meu. No poste, pessoal. No poste, men. Temos assistido a um grande espetáculo. Fogo. Era mais conhecido este empate, men. Vá, vá lá. O Braga precisa se concentrar neste segundo tempo. A equipa não pode entrar nervosa. Procurar o gol de qualquer maneira. Ricardo Horta. Joga a rasteira para as costas dos defesas. Pronto. Galhamos posição. Vai ali lançamento. Conversa-se muito junto ao banco e parece que vai ver uma substituição. Vai daí, bora. Uma opção para o ataque. Grande demonstração. É pá, não perca-se a bola, men. Que estúpido, meu. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. É pá, por aqui. Que passo foi esse, men? Passos destes não, men. Passos destes é desperdiçar as jogadas. Mais nada. Não é fazer mais nada. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passo é que não sai perfeito. Faltam opções para definir a jogada. Vai ter que segurar. Joga mais para a frente. O defesa afasta da primeira. Ah, agora eu vou sair. A substituição está um jogador preparado para entrar junto à linha lateral. A linha vai reforçar o ataque e pressionar mais as defesas. Corta para longe. O que é que foi? Falta nossa! É pá, este árbitro está drogado, men. E a bola vai para diante. Bora. Bora! Ah, não, pá. Não percam bolas assim, meu. Jesus! Vai lá. O empate pelo menos, pá. Vai lá, meu. E não há tempo, meu. É pá, sem trem a bola. Não andem para aí a brincar aos passos. E a revinha, meu. Olha para aí. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. Agora é apontar todas as baterias ao ataque. Sem dúvida. Olha para isso. Olha para as costas dos defesas. Procura alguém na área. Setura. Mas porquê é que tinham que ser eles a marcar? Porquê é que não podíamos ser nós a empatar isto, meu? Fogo, men. Que caraças, men. Olha para isto. Os defesas estão sempre a dormir. É pá. Vamos é semear batatas, men. Vamos é semear batatas, men. Está a 2-0. Vão tentar construir mais atrás. Um passe de costa a costa. Fogo. Caraças. O treinador percebeu que ele estava completamente esgotado. Já não tinha pernas para correr atrás da bola. Sai um passe rasteiro. Coates estava lá para fazer o corte. Não está ali ninguém, men. O Braga circula muito bem a bola. Mas falta um pouco mais de intensidade. Movimentos de rotura nas costas da defesa. Olha para isto. Estas percas de bola, meu. Do delhi. O parceiro é bom, mas percebeu. Não conseguiu ser preciso na altura de fazer o passe. É pá. Centra a bola. Estúpido, pá. A defesa foi apanhada em contrapé. Olha. Olha o outro. A defesa foi apanhada em contrapé. Parecia um pronto-socorro. O árbitro dá o jogo por terminado. Só mais uma derrota. Mas pronto. Este jogo eu não estava à espera de ganhar. Podia ganhar, mas não estava à espera. Pronto. Este menos mal. Porque é contra um dos grandes. Fiz o jogo. Que leitura fazes desta partida? É importante saber jogar bem pelos flancos. Mas mesmo assim... Pá. Mesmo assim... Podíamos ter feito bem melhor. Ora bem. Décima segunda jornada. Braga 0. Sporting 2. Guimarães 1. Porto 0. Feirense 2. Chaves 2. Rio Ave 4. Setúbal 2. Desportivo das Aves 2. Belenenses 2. Boa Vista 0. Tondela 3. Santa Clara 0. Benfica 2. Moreirense 1. Nacional 1. E Portimonense 2. Marítimo 2. Voltámos aqui ao 14º lugar. Está difícil de sairmos daqui, não é? Do 14º lugar. Está complicado. De resto, está tudo aqui mais ou menos... Aliás, eu ainda tenho estado a dar grande importância ao resto da tabela, porque visto que a nossa luta é aqui no meio da tabela, nem sequer faz muito sentido estar a olhar para o resto. Mas pronto, siga. Desta vez não estou cá. E agora temos mais liga nós. Ui! Guimarães. Isto é o derby. É o derby minhoto. Braga-Guimarães é o derby minhoto. E pronto, pessoal. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu não gostei do resultado, mas o que é que se poderá fazer, não é? Entretanto, já sabem o que fazer. Vocês já sabem o que fazer. É like, sim, apoio. É comentar, partilhar. Subscrever o canal, caso ainda não o tenham feito. Passem também na descrição do vídeo. Não se esqueçam que estão lá os links dos meus canais parceiros, das minhas redes sociais, da minha loja parceira, a modalidade Geek Store, com o meu código 10% de desconto GIMMYPT10 e também o link que vos dá acesso ao site Instant Gaming, que já sabem se entrarem através do meu link e fizerem compras, 3% do valor que vocês gastarem a reverta a meu favor. Amanhã, então, temos derby minhoto. Braga-Guimarães na nossa casa. Vai ser um jogo complicado também, mas claro que nós vamos tentar ganhar, não é? Por isso, pessoal, não percam amanhã o derby minhoto, ok? Fiquem bem. Até amanhã e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.